American Swing! Você conhece esse exercício e já ouviu falar como que esse exercício vai ajudar você no programa de reabilitação e treinamento dos seus alunos e pacientes? Vem comigo que eu vou te mostrar tudo sobre esse movimento e como trabalhar suas progressões. Fala pessoal, aqui é Ramiro Inchausp e hoje a gente vai falar de um movimento muito utilizado tanto no treinamento quanto na reabilitação. O Swing! E eu vou falar dos dois tipos de movimento de swing que a gente tem. O American Swing e o Russian Swing. Ambos os movimentos que a gente vai finalizar a nossa progressão com a utilização do kettlebell. Antes de darmos início, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu joinha e também deixar o seu comentário com sugestões, com dúvidas, com o que você quiser. Quanto mais você comentar, quanto mais você divulgar esse nosso trabalho, mais a gente vai trazer vídeos aqui para vocês. Então, vamos lá! A gente sabe que o movimento swing é um ótimo exercício para a gente trabalhar core, membro inferior e principalmente estabilidade. Então, a gente tem um movimento swing, um movimento que a gente vai usar o quadril para levar o kettlebell à frente. E uma coisa que muitas pessoas acabam se equivocando nesse exercício é acreditando que é um exercício que a gente vai ter que usar a coluna ou a força do braço. E não! O que a gente vai utilizar muito é a força de explosão do quadril para fazer o movimento e contrair bem o glúteo. Então, a gente vai começar esse nosso movimento educativo lá no chão, lá no movimento de ponte ou elevação pélvica, justamente para a gente treinar esse movimento de encaixe do quadril. Então, primeiro eu vou passar esse movimento de encaixe do quadril na posição de solo, indo bem para frente. Depois, eu vou evoluir para o movimento agachado ou asvelhado. sempre trabalhando bem esse movimento de quadril e depois eu vou partir para o movimento em pé. Jogo o quadril lá na frente e contraio bem o meu glúteo. E aí eu vou trabalhar, então, nessa progressão de movimento até chegar, então, no movimento com o super bend, com o nosso elástico. O que eu sugiro para vocês? Primeiro, utilizar o elástico para trabalhar justamente esse encaixe. O elástico te dá uma ótima... Então, a gente vai botar aqui o elástico, ele vai tracionar para trás aqui e a gente consegue já trabalhar esse movimento do quadril, jogando lá na frente e contraindo bem o glúteo. Finalizamos essa nossa primeira parte, essa parte mais que a gente está trazendo aí os fundamentos do movimento, trabalhando uma progressão, então, a gente vai para o movimento em si. Super bend, botei lá no meu pé, segurei aqui, base do pé, mais ou menos a base dos ombros, pé levemente botado para fora, joelho flexionado, quadril para trás. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma extensão e jogar o meu quadril para frente. Como a borracha está puxando o meu braço para baixo, o braço praticamente fica bem colado ao corpo. E é isso que eu quero que a gente passe para os alunos. Quando vai esse movimento final, o quadril empurra o braço. Quadril empurra o braço. Muita tensão lombar. Eu faço uma extensão da coluna e não uma flexão. Extensão da coluna, ombro para trás. E aí eu começo a trabalhar o movimento com o elástico. Sentir que o movimento com uma super bend já está legal, que eu já posso dar um passinho a mais com o meu aluno, então eu vou para o kettlebell. Vou pegar o kettlebell aqui, aqui de 10 quilos. Vou trabalhar ele sempre com a saída da pegada do chão. E como que é essa saída? Eu posso simplesmente pegar assim e me posicionar para fazer o movimento ou já posso aproveitar o arco de movimento, deixar ele em uma posição mais deitadinha, assim, no solo. Vou posicionar minhas pernas paralelas à alça. Vou pegar, e quando eu subir, eu já tenho um swing russo. Então, o primeiro swing que a gente vai fazer é o swing russo, que ele é até a linha do ombro, até 90 graus. Eu vou bater lá atrás, o peso vai lá atrás, eu vou fazer com calma aqui para vocês poderem enxergar bem. O peso vai lá atrás e eu jogo o quadril. Eu só vou ter a ação do quadril para ir para trás quando o meu braço bate na perna. Então, subiu, bateu na perna, o meu braço joga o quadril para trás, o meu braço fica colado na minha perna e aí eu contraio o meu glúteo e jogo lá na frente. Ó, a própria batida vai levá-la na frente. Então, aqui a gente tem o swing russo, que ele é nessa posição até 90 graus. E a gente tem também, então, o American Swing, que é aquele swing que a gente vai chegar na posição lá em cima com o cotovelo bem estendido. Então, eu tirei lá, vou começar aqui, ó, swing russo, e aí eu vou para o American Swing. Ó, vou lá atrás, encaixei bem a escápula, quando bateu eu voltei, bateu eu voltei, ó, eu vou só limbar, eu não faço força com o meu braço. Coisas, dicas, né? Não segurar o querabel, assim, ó, com força, porque o querabel precisa girar na sua mão. Ó, ó, ele vai e volta. Vai e volta. Outra coisa, cheguei lá em cima, eu não posso deixar o querabel ir para trás. Eu preciso fazer uma leve flexão do punho, ó, para ele voltar. Então, cheguei lá em cima, ó, flexão do punho, cheguei lá em cima, ó, 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 que aí ele já volta direto, porque se o peso vai para trás, eu posso perder o equilíbrio, ou eu posso ter uma dificuldade maior em fazer ele girar para retornar. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo de hoje, não se esqueçam, deixem um comentário aqui, dicas, sugestões de outros exercícios, de análises, o que você quiser. Muito obrigado e até a próxima! E aí, Vamos lá.